Fala Nerd, tô de volta cara! Eu sei que eu fiquei um tempinho aqui no canal sem postar vídeos pra vocês devido a alguns probleminhas mas relaxa que agora vão ter vídeos todos os dias cara, mais vídeos do que nunca voltando aí, o Espaço Nerd Raiz aqueles vídeos girados que vocês se amarram histórias, novidades, curiosidades teorias e várias outras coisas legais que eu fiquei preparando pra vocês beleza? Então já deixa aquele like do infinito aqui embaixo que me ajuda demais se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos dessa maratona incrível que eu preparei pra vocês Hoje falaremos sobre o novo e terrível poder do incrível Hulk Hulk, o gigante esmeralda, retornou e agora com uma nova e aterrorizante habilidade. Ah Caio, mas ele retornou da onde? Se você ainda não sabia o Hulk tinha sido morto o cara nos quadrinhos em Guerra Civil 2 O Galvinho Arqueiro acertou uma flecha que tinha a ponta dessa flecha de energia gama em cheio no Hulk e aí foi dito que essa flecha acertando o Hulk mataria ele pra sempre cara, definitivamente Eu não vou entrar aqui nesse vídeo em muitos detalhes sobre essa morte do Hulk em Guerra Civil 2 mas depois que o Hulk morreu cara, quem assumiu o lugar dele foi o Amadeus Cho o Hulk mais novo, o Hulk mais jovem que muitos de vocês já conhecem mas enfim, depois da morte dele tiveram vários acontecimentos mas não muito tempo depois o gigante esmeralda revive e não se tem muitas explicações sobre isso, ele simplesmente se levantou dos mortos mesmo tendo recebido aquela flecha de energia gama lá do Galvinho Arqueiro que era pra tê-lo matado definitivamente como eu já disse antes e tudo isso é mostrado lá no quadrinho Avengers No Surrender e como eu citei lá não se tem explicações detalhadas sobre como e porque o Hulk se levantou dos mortos em seguida o Hulk acaba lutando contra alguns Vingadores e também alguns X-Men então ele dá uma surra neles sozinho e faz ainda parecer bem fácil e a gente só recebe mais explicações sobre esse caso do Hulk no próximo quadrinho chamado de Immortal Hulk aonde aparece essa nova habilidade do Hulk que nós nunca tínhamos visto antes e não é só isso também começa a nos mostrar um novo Hulk quando o quadrinho começa vemos um novo Bruce tentando conter o Hulk e levar uma vida normal ao mesmo tempo disso o Hulk está desesperadamente tentando sair e acredita que o Bruce é um idiota e que ele sabe melhor do que o Bruce como fazer as coisas é a mesma história de sempre o Hulk se acha superior ao Bruce e então quer tomar o controle também foi nos mostrado nesse quadrinho que o Hulk tinha voltado a matar e que mesmo que se ele sofresse um ferimento um grande buraco no peito ele iria se regenerar de boa e que agora ele não pode mais morrer teve um momento nessa história em que o Bruce tinha sido morto com um tiro na cabeça logo após sofrer um assalto e então mostra o corpo do Bruce lá no necrotério antes achávamos que se o Bruce morrer com um tiro na cabeça por exemplo antes de se transformar o Hulk também morreria mas agora as coisas parecem ser diferentes o Bruce morre e algumas horas depois o Hulk revive provando que os dois são imortais e agora revivem e se curam muito mais rápido e não só isso nos mostra também nesse quadrinho que o Hulk possui uma nova habilidade de absorver a energia gama ele já tinha uma habilidade parecida com essa antes mas agora ele demonstra um controle muito grande manipulando isso como ele quiser mas tá bom não foi só isso que mudou no gigante esmeralda o Hulk agora também demonstra ser muito mais inteligente e calculador do que antes ele planeja como atacará seus inimigos e também a maneira cruel com que ele os castigará e sim, esse Hulk também é muito mais violento e cruel em um dos últimos quadrinhos o Hulk enterrou vivo um carinha sem os braços e as pernas para que ele não pudesse cavar e assim não pudesse sair dali jamais nessas últimas histórias o Bruce e o Hulk também começaram a se entender um pouquinho mais e de alguma maneira o Bruce começou a aceitar o gigante dentro dele isso fica muito evidente quando os Vingadores vão confrontar o Bruce dizendo para ele se conter pois ele estava abusando demais do seu poder se transformando no Hulk várias e várias vezes ao dia e agindo sem supervisão só que aí o Bruce ao invés de conversar com os Vingadores ele já saiu se transformando no Hulk para lutar contra eles e como já era de se esperar desse novo Hulk ele derrotou todos eles e até arrancou um dente do Thor e acabou que o único jeito que os Vingadores viram de conseguir parar o Hulk e o Bruce era um satélite usado pelo Pantera Negra lá de Wakanda com uma energia tipo laser ou raios solares que acabou pulverizando o Hulk e portanto também pulverizando o Bruce Banner e assim os matando mais uma vez o Capitão América se sentiu muito mal pois ao invés de ajudá-lo eles acabaram matando ele de novo mas o T'Challa o Pantera Negra diz que isso está muito estranho e que ele tem um pressentimento de que o Hulk vai acabar retornando novamente dos mortos em outras palavras os Vingadores já estão suspeitando que não importa como o Hulk morra ele é imortal por isso o T'Challa e o Tony decidem enviar o corpo do Bruce aos laboratórios do governo sob a supervisão do General Ross para que eles estudem e entendam o que está acontecendo com o Hulk bom assim foi feito porém ao invés de estudar e ajudar o Hulk como os Vingadores queriam lá nos laboratórios eles estavam tentando replicar e também duplicar o poder do Hulk só que aí começa a parte mais aterrorizante da história para que o Hulk não voltasse à vida como antes eles cortaram o Hulk em pedaços e colocaram esses pedaços em diferentes frascos a cabeça em um frasco o coração em outro as mãos separadas e até mesmo a coluna mas o interessante é que o Hulk estava muito bem vivo dentro desses frascos ele não precisava respirar e ele podia pensar escutar e até falar mesmo nesse estado terrível um poder que até agora acreditávamos ser apenas do Deadpool poder seguir pensando e vivendo normalmente sem a sua cabeça ou coração por exemplo o cientista que cuidava desses estudos com o Hulk estava bem animado com as pesquisas ele tratava muito mal o Hulk ele o insultava e zombava diariamente então o Hulk começou a dizer que o mataria que o faria pagar por tudo isso porém o cientista não levou isso a sério já que o Hulk estava nesse estado nesses frascos aí imobilizado até então que o Hulk com uma risada macabra mostrou ser capaz de mexer as suas mãos mesmo elas não estando conectadas com o seu corpo e sem tempo de reação para o cientista o Hulk estala os seus dedos e quebra todos os frascos a sua volta fazendo com que todas as partes do Hulk caíssem em volta do cientista e aí de novo vemos o novo poder desse Hulk um poder estranho que eu pelo menos nunca imaginei ver enquanto as partes do corpo do Hulk se regeneravam e se uniam os músculos carnes e ossos do monstro verde foi envolvendo o cientista o cientista gritava implorando pedindo para parar mas o Hulk continuou sem piedade e quando o Hulk já tinha sido completamente regenerado o cientista tinha sido consumido absorvido pelo Hulk e o corpo do cientista se tornou parte do corpo do Hulk alimentando dando força a ele e tornando a sua carne a carne do Hulk enquanto o cientista ainda estava sendo absorvido o gigante esmeralda diz você queria ciência e queria aprender mais sobre mim você errou se queria saber de ciência deveria falar com outro cara se referindo ao Bruce Banner você se meteu comigo e eu tornei pessoal realmente uma cena assustadora e macabra que jamais imaginei o Hulk fazendo esse nível de inumanidade que o Hulk demonstra realmente dá medo será então pessoal que estamos vendo aí um novo e super poderoso vilão da Marvel se formando mas aí o que vocês acharam um Hulk totalmente cruel maligno super poderoso e imortal lutando contra os Vingadores eu achei essa ideia muito interessante estou louco para ver a continuação disso mas comenta o que você achou deixa o like que é muito importante se inscreve no canal amanhã eu estou de volta é isso aí tamo junto até amanhã e fui Tchau